Olá pessoal, eu sou a Maria Inês Dolce, coordenadora institucional da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Hoje eu vou dar algumas dicas para que você possa exercer os seus direitos como consumidor e cidadão. Bares e casas noturnas podem cobrar consumação mínima? Cobrar consumação mínima é uma prática abusiva, proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e, portanto, o consumidor deve pagar pelo que ele consome, o que é mais justo, o que é mais certo. No caso do consumidor estar sendo cobrado por consumação mínima, ele tem que denunciar esse estabelecimento por prática abusiva para que esse estabelecimento seja fiscalizado, para que ele mude a atitude com o consumidor e também mude a forma de cobrança, uma vez que é proibido. No caso de banheiros e bebedouros, os estabelecimentos são obrigados, sim, a oferecer o acesso ao consumidor, pelo menos do banheiro. Há, no estado de São Paulo, uma lei que obriga a ter um bebedouro também, mas, em muitos estados, isso ainda não acontece. No caso dos banheiros, é uma questão de segurança do consumidor, de saúde do consumidor e, portanto, aquele que não oferece essa alternativa, o consumidor deve denunciar, principalmente, para fiscalização sanitária, uma vez que esses estabelecimentos são obrigados a oferecer segurança para o usuário e, principalmente, oferecer higiene. No caso de ter banheiros, eles vão ter que estar bem limpos e adequados para poder ser utilizados. Legenda Adriana Zanotto